E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje você vai aprender como jogar com 4 players personalizados no Baldur's Gate 3 Digamos que você não queira jogar apenas com um jogador customizado e os outros 3 da campanha que você vai ter que escolher Digamos que você quer jogar sozinho, porém com 4 personagens customizados Como é que você vai fazer isso, Drak? É o seguinte, primeiramente é aconselhado você ter um PC um pouquinho importante Porque isso vai exigir um pouquinho de processamento e recursos gráficos, entendeu? Então vamos lá, meu PC ele é um i7 de décima geração e eu tenho uma placa de vídeo RTX 2060 E aí ela consegue dar de conta do que eu vou fazer agora Para isso você vai abrir o Baldur's Gate 3 Aí eu vou aqui em opções E aí em opções pessoal eu vou vir aqui em vídeo E aqui em vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui onde tem tela inteira, modo de exibição Eu vou colocar janela, beleza? Ao fazer isso também eu vou colocar em aceitar Vou vir aqui onde tem resolução Eu vou trocar resolução para 1280x120 Por quê? Eu vou deixar na menor resolução possível Aí feito isso eu vou vir aqui onde tem pré-definição geral E ultra eu vou colocar embaixo, beleza? Então vou colocar em voltar Agora eu vou ter que fechar o jogo e abrir novamente Então aqui eu vou sair do jogo, beleza? E aí pessoal, eu vou agora abrir o jogo novamente aqui Pronto! Eu abri o jogo nos gráficos ruins Numa resolução baixa, para assim deixar o jogo muito mais leve E já que eu fiz isso pessoal, aqui o jogo está aberto Eu vou aqui chamar meu Windows e olha só Eu vou ter que fechar a Steam Eu não posso estar com a Steam aberta Então aqui tem o jogo rodando e tudo mais Eu vou clicar aqui em fechar Depois eu vim aqui nas notificações aqui do meu Windows E aqui os arquivos que estão em segundo plano No caso os programas estão em segundo plano Vai ter a Steam aberta ainda Por mais que tenha fechado Então eu vou clicar com o botão direito Eu vou colocar sair da Steam Talvez ele vai fechar o jogo Mas não tem problema O que você vai fazer agora? Você vai ter que abrir a pasta local Onde está instalado o seu Baldur's Gate Ah Drac, eu não sei onde é que está o meu Baldur's Gate Assim, geralmente Ele vai estar em algum HD aqui No meu caso aqui tem esse computador E aí pessoal, o meu ele está no SSC D2 E aqui eu vou abrir o Steam Library E aqui eu vou ter Steam Apps Depois eu vou ter Common E aqui vai ter Baldur's Gate 3, beleza? Lembrando que se você for nas propriedades do seu jogo Você vai ver ele, entendeu? Mas enfim Aqui eu vou abrir o Baldur's Gate 3 Vou abrir Beam E aqui vai ter, ó BG3X O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um atalho Botão direito Mostrar mais opções E aqui tem criar atalho Criei um atalho E aqui, ó Já está aqui o atalho Eu vou clicar duas vezes nele Pronto! Ele vai abrir o jogo E aí enquanto ele abrir o jogo Eu vou voltar Vou clicar duas vezes no atalho Lembrando que pode ser o atalho Pode ser o arquivo original Não importa O importante é que você vai ter que abrir Três instâncias A mais do que o normal Para fazer essa mecânica Cheio de quatro jogadores personalizados, entendeu? Então novamente Vou abrir mais uma vez E vou abrir mais uma quarta vez E pronto, pessoal Olha só que legal Vou minimizar aqui, ó Se eu for ver Ao todo Vai ter quatro jogos abertos Do Baldur's Gate Normal Tudo beleza Então o que é que eu vou fazer? Eu agora vou abrir um deles Vou clicar aqui para poder continuar Talvez o seu jogo comece a ficar um pouquinho travado Mas calma que vai dar tudo certo Eu vou agora aqui, ó Em multijogador E aí, pessoal Em multijogador Eu vou vir aqui em LAN Em LAN, pessoal Eu vou criar uma nova sala Feito isso Eu vou criar uma nova sala aqui Para adicionar novas pessoas Mas não se preocupe Como eu falei Não é para jogar você e outras pessoas Eu vou jogar você sozinho Porém, com personagens customizados Beleza? E aqui tá Aqui eu vou colocar Dessa forma aqui, ó Um, dois, três, quatro Tudo certo Não vou configurar nada, aparentemente E agora Eu vou abrir outra instância Do Baldur's Gate aqui, ó Ele vai estar meio travado aqui ainda Mas ele vai abrir É só ter paciência E eu sei que já tem outros abertos aqui, ó Digamos, esse aqui está aberto, ó Pronto Aceitar 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 Pronto É como se fosse um jogo totalmente novo Mas aqui Eu já tenho jogado ele algumas vezes E assim mesmo Então agora eu vou em opções, novamente Agora eu vou em multijogador Feito isso Aqui em LAN Vai aparecer aqui a sala que eu criei Olha só que legal Então eu vou clicar na sala que eu criei Vou clicar em conectar E aqui eu vou clicar em pronto E agora, pessoal Eu vou fazer isso com as outras duas instâncias que sobraram Então eu vou abrir aqui, ó É, cadê? Esse jogo aqui Pronto Aqui, o outro Baldur's Gate que está aberto Multijogador E em LAN eu vou também entrar na sala Conectar Pronto Vou clicar em pronta E agora eu vou abrir a última instância Que é essa daqui Clicar em multijogador LAN E a mesma coisa Entrar na sala E agora, pessoal Eu vou pegar E vou colocar aqui, ó Em pronta também E agora que está tudo pronto Eu vou abrir a primeira instância Que é do primeiro jogo Aqui, ó Pronto Já que todos eu marquei pronta Agora eu vou clicar em iniciar E, pessoal Basta agora você criar Os seus personagens Eu vou pular aqui a cutscene Porque não tem necessidade De ficar vendo a cutscene de novo Mas agora é só eu Personalizar os quatro personagens Do jeito que eu quero Então, obviamente Aqui eu vou colocar Prosseguir O nome TAB Vou colocar Drak 1 Prosseguir Aventurar-se E ele vai aguardar os outros personagens Então agora eu vou na minha outra instância Colocar em aqui, ó E aceitar Vou mudar aqui a raça Só pra poder ficar legal Vou colocar o nome Drak 2 Vou para a outra instância Mesma coisa Mudar aqui a raça Só pra ter exemplo Colocar prosseguir Prosseguir Drak 3 Prosseguir Aventurar-se E a última instância A mesma coisa Vou mudar aqui a raça Também colocar um Guitiank Prosseguir Drak 4 Prosseguir E aventurar-se E vou voltar para a primeira instância Que eu acho que é Eu acho que é essa daqui E pronto Está aqui, ó Ao todo 4 personagens Personalizado Mas meu Drak Eu queria jogar sozinho agora Como é que eu faço Para poder controlar os 4? Ah, é muito fácil Basta agora Você vir aqui, ó E aí você vai fechar As outras instâncias Entendeu? Então eu vou fechar esse Vou fechar esse E vou fechar esse E pronto Agora eu controlo Os 4 Olha só que legal Tá aqui 4 personagens Customizados Na mesma campanha Solo Então pessoal Tá aí Eu poderia salvar o jogo E agora Me aventurar-se no Baldur's Gate Com 4 personagens customizados Então Ah, mas antes de encerrar Uma pergunta Drak Isso aí funciona Na Steam Verde Se é que você me entende Na verdade Eu não testei Mas provavelmente sim Como o jogo Não está aberto Da Steam Ele consegue abrir Várias instâncias Então sim Você consegue jogar Desta maneira Mesmo que o jogo Não seja original Então Qualquer dúvida Mande nos comentários Se você gostou desse vídeo Clique em gostar Aqui embaixo Para acompanhar mais dicas Como esta É só se inscrever No canal Drak Tutoriais Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Tchau